Se você não consegue receber ou enviar e-mails no seu Gmail, saiba que pode ser por falta de armazenamento. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que você precisa fazer para liberar muito espaço no seu Gmail. Vem comigo! Fala meu mano e minha maninha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Elton Rocha e antes dessa dica, é claro, deixa eu aproveitar para convidar você a se inscrever nesse canal, pois aqui toda semana são 3 vídeos com muita dica bacana para você, tanto para iPhone quanto para Android, por isso a sua inscrição é muito importante para não perder nada. Feito isso, vamos para o vídeo! Então vamos lá, antes de começar eu preciso te dizer que o Google te oferece apenas 15 GB gratuitos para você dividir entre Gmail, Google Photos e Google Drive. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar qual desses 3 consome mais memória. Para isso você vem até a sua Play Store e aqui você vai baixar esse aplicativo que caso você não tenha, que é do Google, que é o Google One, eu vou deixar o link na descrição. Assim que você abrir, caso o seu celular tenha mais de uma conta, ele vai pedir para você escolher a conta e aí você seleciona. Aqui continua, depois disso ele vai abrir dessa forma galera, aqui ele já mostra para você o seu armazenamento. Olha só, o meu ele está dizendo que tem 83% usado, já está quase cheio aí né? Rolou mais um pouco para baixo, ele mostra novamente o seu armazenamento aqui, quantos GB você usou, aqui ele mostra o celular e caso você queira ver o backup, ele te dá uma opção aqui de limpeza para liberar 7 GB, olha só que bacana, ainda dá a opção de ver. Mas olha só, para descobrir quem está levando mais memória, você vai clicar aqui em armazenamento e olha só, agora você vai rolar mais um pouquinho para baixo e aqui aparece o Google Drive, o seu Gmail e o Google Photos. Então olha só, no meu caso, o Google Photos está levando 11 GB, quase 12 aí como vocês podem ver. O Google Drive tem menos de 1 GB e o Gmail também tem menos de 1 GB. O que eu preciso fazer? Ir lá no meu Google Photos e apagar algumas coisas para liberar mais espaço, beleza? Mas ele te dá a opção aqui de libere mais espaço de armazenamento na conta. Galera, isso aqui varia muito, às vezes pode ser o seu Google Drive e você vai ter que ir lá no Google Drive, apagar mais algumas coisas para poder liberar mais espaço de armazenamento, né? E pode ser o seu Gmail. E se você clicar aqui em libera espaço de armazenamento na conta, olha só, ele te dá mais opções. Ele mostra aqui e-mails excluídos. Olha só galera, aqui no spam tem muita coisa e aqui no Google Drive não tem arquivos excluídos, na lixeira, tá bom? Aqui ele te dá os da lixeira e spam, tá bom galera? Então você consegue ir lá e liberar mais espaço também. E aqui tem mais uma opção de itens grandes que é o do seu Gmail. Olha só, ele pede para você analisar caso você queira. Aqui no Google Drive também arquivos grandes. No Google Fox a mesma coisa, ele te mostra arquivos grandes. Então galera, dessa forma você consegue ir analisar e ir excluindo tudo que você não quer e assim liberando mais espaço. Aqui no final ele te mostra outros itens, olha só, te dá a opção de analisar e liberar. Eu não vou clicar em analisar para o vídeo não se estender muito, tá bom galera? Mas é bem simples como vocês podem ver. Aqui ele te mostra detalhadamente tudo que você precisa fazer. Até porque com a sua conta cheia, galera, se você atingir os 15 GB, você não consegue receber nem enviar e-mails. E isso aí é complicado, principalmente para quem trabalha com essa conta, beleza? Quem depende dessa conta aí para os seus trabalhos. Beleza meu mano e minha maninha? E essa foi a dica de hoje, espero ter ajudado. Se você gostou já cola o dedo aí no like para ajudar o mano. Comenta aqui embaixo se você conseguiu liberar espaço de armazenamento no seu Gmail. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações. E valeu e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.